Hum, Carolina Ferraz hoje é conhecida como apresentadora do Domingo Espetacular da Record Também por ter atuado em várias novelas da TV Globo e ter processado o canal em 2017 O que muita gente não sabe é que sua carreira começou na Rede Manchete nos anos 1980 A goiana ficou famosa por apresentar o programa de domingo e o choque na Rede Manchete Mas em 1989 ela foi convidada para viver Irma na novela Pantanal e disse ao diretor Ah, eu não quero O diretor, não entanto, não aceitou a rejeição da jovem estrela e deu um ultimato São apenas 16 capítulos da primeira fase Se você não fizer, está demitida Carolina se viu sem saída, acabou aceitando e brilhou Fez várias outras novelas da Manchete Se tornou atriz da Globo e está aí fazendo muito sucesso Floc social